Ok, esta animação é fixe, esta animação é muito fixe, esta animação cheira-me, cheira-me que vai ser uma Spirit Bomb do Goku, não? Ele geou-se ali, ok, não, não vem uma Spirit Bomb, se fosse uma Spirit Bomb, de certeza que era um Sparking, assim não pessoal, assim... Ui! Mas o Freezer está a levar na boca, portanto pode ser que venha um Sparking? Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Hugo, mas vocês podem me tratar por... Demon! E hoje estamos de volta ao Dragon Ball Legends, porquê pessoal? Porque eu tenho a minha dupla de Saiyans finalmente a nível 1000! Minha dupla imbatível de Saiyans, o meu Super Son Goku Sparking e o meu Vegeta Sparking, já estão os dois em nível 1000! Portanto, eu hoje quero experimentá-los no PvP e é esse o objetivo hoje deste vídeo, é experimentarmos a equipa dupla e falível no PvP! Portanto, se é a primeira vez que vocês estão a passar por cá, deixem já aquele like para apoiar o canal, inscrevam-se e carreguem aí no sininho para receberem as notificações de todos os próximos vídeos! Bom, tenho aqui algumas coisas para coletar, tenho aqui algumas missões para coletar e aqui umas aventuras também, aqui da Pan Eu utilizo sempre as personagens de nível mais baixo para fazerem estas missõesitas, estas aventuras, por assim dizer E saíram aqui algumas coisas bacanas, sim senhor, vamos aqui ao menu também Ainda não fiz os summons de hoje, ainda não fiz os meus dois summons de hoje que eu vou querer fazer aqui com vocês Vamos fazer, como eu faço sempre as missões diárias E há uma pequena dica pessoal, uma maneira muito fixe de nós conseguirmos as duas missões diárias É conseguirmos fazer o login consecutivo, dá-nos 20 gemas E fazendo as missões diárias também nos dá mais 20 gemas Isso garante que nós conseguimos sempre fazer os dois summons diários com desconto de 20 gemas O que é sempre muito fixe Eu tenho andado aqui a meter estes bonecos todos a treinar Porque basicamente é assim Olha, este já chegou ao nível máximo de 300 Eu estou a acumular tantos equipamentos de treino, tantos equipamentos de treino Que eu decidi começar a gastá-los com os bonecos mais fracos Porque se eles chegarem a nível 300 vão desbloquear recompensas Como vocês já sabem, chegando com eles a nível 300 desbloqueamos aqui algumas recompensas do novo evento Portanto, gemas, rising souls, super souls Portanto, é de aproveitar E como andava a acumular muitas, olha, para gastar Portanto, aqui o golan também subiu Nível aqui Este ninto também subiu de nível E mais, o que é que eu tinha para aqui mais ainda a treinar? Acho que era um 7, portanto O raditz também Também está aqui para nível 68 Portanto, não custa nada gastar estes ítems E nós não estamos a jogar Ok, eu vali um que já chegou ao nível máximo, exatamente E então agora já não dá para treinar mais com ele É preciso fazer o soul boost E se vocês ainda têm dúvidas de como fazer o soul boost Ou como desbloquear as vossas personagens Para elas passarem do nível 300 Basta carregar no linkzinho do botão que está a aparecer aí agora em cima Basta carregar lá e vai-vos levar para um vídeo onde explica tudo detalhadamente Bom, e para começar Vamos então fazer aqui o summon Vamos começar por este E deixamos o do Broly para o fim, pessoal Vamos então usar aqui 20 cristais Chrono Crystals Vamos lá ver se nos vai xerar alguma coisa Qual é? Pela animação dá logo para perceber se a cena vai ser boa ou não, pessoal Bom, ok Esta animação acho que não vai ser nada de jeito O Son Goku vai levar na boca do Freezer Com a certeza Ok Ninguém levou na boca Portanto, pode ser que a cena saia equilibrada Pode ser que saia aqui um extreme Vamos lá ver O que é que aí vem? Não, vem o Raditz normal Pronto Ok, nada de especial Vamos guardar a outra a seguir Bom, ele fez Limit Break, pelo menos isso Não é que vai investir nele, mas Pronto Isto vai evoluindo Isto vai evoluindo Temos 4143 cristais, pessoal Se até ao final aqui do evento faltam 8 dias Não sair o Broly Eu vou gastar aqui pelo menos 2000 cristais assim de seguida Não vou gastar todos porque quer ver o que é que vem a seguir E vão sair mais personagens novas Então não me vou meter aqui à parva Tipo, desesperada a tentar o Broly Mas vamos gastar aí pelo menos 2000 cristais na boa Pelo menos no último dia se ele até lá não sair Mas já vamos fazer aqui este summon então Vamos aqui ao PVP, pessoal Porque o que eu quero é experimentar o meu Goku Super Saiyan E o meu objeto Super Saiyan Aqui a nível 1000 Estamos no rank a 20 Por esta altura já começa a ser mais complicado Já começam a aparecer jogadores com as personagens deles todas a nível máximo Já dá muito mais luta Portanto, vamos lá ver o que é que a gente vai apanhar Aí estamos nós, então vamos jogar contra um bot Um bot Esta nem devia de contar, até vou com as minhas personagens mais fáceis Mais fraquinhas, por assim dizer Porque tipo, isto é um bot, mano E como é que eu sei que é um bot? Porque basicamente ele tem o nome de uma personagem do jogo Tem o nome do Vegeta E se vocês repararem ali As personagens dele não têm estrelas Portanto, é fácil de perceber que é um bot Os bots aparecem quando nós estamos muito tempo à espera de um... De um inimigo? Pá, por assim dizer E quando demora muito tempo acaba por aparecer um bot Para desenrascar a cena Vamos tentar acabar com isto rápido, pessoal Para saltar à frente Ok, um Kamehameh Rebentou logo ali com ele Vamos buscar aqui O nosso xalote Vamos acabar com o Krillin um instante Nice Vamos buscar o Radix Descarregar Ele nem ataca sequer Ok, já atacou Não consegui desviar a tempo E agora também não Todos aqui o Van Apo... Este só Goku dele é forte, meu É forte Não consegui desviar a tempo Ok Rising Rush Conseguimos desviar agora ali E vamos introduzir então o Rising Rush Com certeza que o Goku não vai aguentar a pancada Pronto, está feito Nem precisava de um especial Nem precisava de um especial Está feito Pensa que os bots é assim Sei que há muita malta aí a aproveitar os bots para speed rank Pelo menos faziam isso Quando não se perdia a RPs A lutar contra jogadores a sério Desligavam-se Tipo, a meio da batalha E andavam só à procura dos bots É muito fixe É uma coisa fantástica Tipo, Kromes do caral Mas pronto E então vamos lá tentar apanhar um jogador a sério Pode ser que desta vez tenhamos sorte Aqui vamos nós E agora apanharmos um jogador E vejam bem a equipa dele, pessoal 4 personagens a nível máximo Gohan, Son Goku, Super Saiya Charlotte, Vegeta a nível máximo Bem Nós vamos ter que levar os nossos 3 personagens mais fortes também Portanto Eu vou meter o Vegeta em primeiro lugar Depois vou meter este Goku E depois vou meter o Goku Spirit Bomb Mas é assim Ele vai ter sempre vantagem Porque ele vai levar pelo menos 3 personagens a nível máximo E o nosso Goku Spirit Bomb está só a 600 Portanto, vai ser um bocado desequilibrado Vamos ver o que é que conseguimos fazer com isto Pode ser que a gente consiga dar a volta Pode ser que a gente consiga ter um bocadinho de sorte também no fight Bora lá Contra o Mr. Clint Aqui vamos nós então Ele vem já com o Charlotte em primeiro lugar Tejamos-nos ali, fixe Conseguimos ali um bom ataque Parece-me que há aqui um bocadinho de lag, pessoal Ok, agora trocamos para o Goku Eu não vou conseguir desviar Ele vai me acertar Que grande Vai Goku, charge nisso Vamos acabar com o Charlotte Não acabamos com o Charlotte Vamos tocar aqui para o nosso Goku Spirit Bomb Porque ele tem vantagem Isto está aqui um bocado de lag, pessoal Vamos carregar E conseguimos desviar aqui novamente Vamos carregar para o Vegeta, pessoal Conseguimos desviar novamente Vamos dar aqui um Rising Rush nele Ah, eu devia ter guardado o Rising Rush para o Vegeta, pessoal Porque o Vegeta dele ainda está com a força toda no máximo Mas pronto Ao menos limparmos o Goku dele Porque o Goku dele, Super Saiyan É a personagem mais forte da equipa dele Falhámos ali, pessoal Falhámos ali Boa Ele está-nos a descontar aqui muito, man Muito, muito, muito mesmo Não Eu consegui Eu não consegui desviar, man Como é que é possível eu não conseguir desviar disto? Ele vai-me limpar o Vegeta Não Está aqui um bocado de lag, pessoal Vamos trocar para o Goku Estou aqui com o lag, pessoal Não percebeste lag, a sério Bom, vamos limpar o Shalot Vamos nem que a gente tenha que gastar aqui o nosso Ki todo Ok, o Shalot dele ainda não morreu De jeito Não consigo Vou trocar aqui para o Goku Ok, ele está a fazer os combos dele Na boa Cheio, meu Não, man É pá, a sério, man Eu não percebo isto, man Eu carrego para desviar E por causa da porcaria do lag Não consigo Ele vai-me matar o Goku Ele vai-me matar o Goku E há, vai-lhe Ok Ele é que está com o lag Não sou eu que estou com o lag Porque eu sei que estou ligado ao meu Wi-Fi Que está mesmo aqui ao meu lado Mas pronto Não há de ser nada Agora sim, mandamos o Shalot à vida Portanto Eu consigo desviar Nice O Son Goku dele também foi à vida E agora vem o Vegeta dele E não temos Rising Rush Nem podemos trocar de personagem, pessoal Agora sim, conseguimos desviar Vamos gastar isto também E tenho que ir buscar o meu Goku Para não perder o Vegeta, pessoal Acertamos ali Vamos carregar um bocadinho Depois temos a Spirit Bomb Para lançar Não consigo desviar, man Incrível Agora conseguimos usar aqui o nosso canhão Gallic Gun Ok Conseguimos ganhar, man Que lag da treta Mas conseguimos ganhar Eu tenho as cenagens todas no nível máximo, pessoal Bem Grande vitória Sim, senhora Chegámos ao rank 21 Pela primeira vez Muito fixe Muito fixe Foi uma boa batalha Foi uma boa batalha Sim, senhor O que é que vocês acharam? Mesmo com este lag Foi uma boa batalha Bom, eu quero meter o meu Goku Spirit Bomb A nível 1000 também Mas isto Acha-me muito difícil Conseguir as Rising Souls Azuis de nível 2, pessoal Tenho tentado andar a farmar Mas é tão difícil Tão difícil É muito raro sair Digam-me como é que é com vocês Vocês conseguem farmar bem As Rising Souls de nível 2? Se conseguirem Escrevam-me aqui por baixo Na caixa de comentários Qual é o nível Onde vocês conseguem Ir farmar Essas Rising Souls de nível 2 Porque para mim Está muito difícil, pessoal Muito mesmo Vamos fazer aqui o summon Então Aqui do evento Do Brawly Ver se conseguimos sacar o Brawly Pessoal Antes de acabar este episódio Se vocês aguentaram Até aqui Muito obrigado Não se esqueçam Deixar aí aquele like Pessoal E inscrevam-se no canal Ativem o sininho Para receber as notificações Bora lá sacar então Aqui um summon Do Legends Rising Para ver o que é que nos vem Ok Esta animação é fixe Esta animação é muito fixe Esta animação Cheira-me Cheira-me Vai ser uma Spirit Bomb Do Goku Não Ele geou-se ali Ok Não Não vem uma Spirit Bomb Se esse é uma Spirit Bomb De certeza que era um Sparking Assim não Pessoal Assim Oi Mas o Freezer está a levar Na boca Portanto pode ser que Venha um Sparking E acho que sim Venha uma Sparking E saiu O MOTHERFUCKING Brawly Uou Que fixe Man Consegui estar aqui A gravar isto com vocês E saiu O Brawly Finalmente Man Finalmente Yes Yes Estão tão contente Pessoal Muito contente mesmo Temos o Brawly Fantástico Finalmente Bora lá ver aqui Como é que é A animação dele Agora já temos aqui Characters Characters Exatamente Character list E onde é que ele anda Ele deve estar cá para baixo Porque ele é só nível 1 Exatamente Aqui está Ele Muito nice Uou Portanto já posso fazer aqui Uma super equipa De science Agora Agora falta-me treinar o Brawly Treinar o Brawly Para meter a nível máximo Mais uma vez Vou ter problemas Com as Rising Souls Azuis Portanto Peço-vos Por favor Digam-me onde é que vocês andam A fazer o farming Das vossas Rising Souls Azuis As nível 2 Principalmente Porque são as mais difíceis Para mim Pronto pessoal Muito obrigado Mais uma vez Fiquem bem Deixem like E até à próxima Yeah E aí